Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera É né, aconteceu Um milhão de unidades vendidas de GTA V pra PC Só na Steam Fora, tudo bem, vamos combinar que fora da Steam não tem tantas fontes assim de você pegar o GTA Pode pegar o GTA em mídia física, mas quem faz isso hoje em dia pra PC Ainda mais que a mídia física do GTA são tipo 7 discos, né, então, né Foram reportados que quase um milhão de unidades estão sendo vendidas na Steam e provavelmente conseguiu Galera, isso pode não parecer muita coisa, né, pra você ver comparação de quanto que o GTA vendeu Por exemplo, no Play 4, no Play 3, Xbox 360, vendeu 35 milhões ao longo de um ano, né O que é um número absurdo Mas pra PC, galera É muito difícil qualquer jogo alcançar esse número, certo Todos os grandes jogos não chegam próximos desse número no PC Isso, acredito, obviamente, isso leva o nome da Rockstar E o que é bom é que o péssimo port do GTA IV não influenciou muito na questão do GTA V Porque eu já testei o port do GTA V pra PC Eu joguei e o jogo está liso no PC Está maravilhoso, está do jeito que a gente queria e isso é maravilhoso Cara, o GTA IV aqui no meu PC roda pior do que o GTA V E o GTA IV é um jogo de 6 anos, né Então veja só que coisa doida, né Um jogo que exige muito mais que o GTA V roda muito, mas tipo assim, é muito melhor É anos luz de distância Da performance do GTA IV E era isso que a gente queria Era o jogo rodando bem E o jogo está rodando muito bem, lisinho, 60 frames, está bonito, certo Está bonito E que bom que a Rockstar fez isso e agora está tendo sucesso Eu acredito que com as vendas do GTA no Play 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One e agora no PC Provavelmente o GTA V vai atingir mais de 50 milhões de unidades E que vai colocar, eu acho que, no top 5 dos jogos mais vendidos da história, né E isso é muito grande É bom que a Rockstar, tipo assim, o sucesso que a Rockstar está fazendo Tendo essa dinâmica toda Que ela trabalhou, o GTA V Só faz ela continuar fazendo esse tipo de trabalho pro próximo GTA ou pro próximo jogo dela Nós queremos um jogo bom pra caralho Nós não queremos Season Pass, não queremos DLC roubando ninguém Queremos a DLC de graça, certo? Que a Rockstar faz E depois, obviamente, vai ter a DLC paga que vai ser o modo história Que vai aumentar o modo de jogo, né E agora que saiu a versão pra PC Já podemos esperar aí, tá? Um anúncio em breve do DLC do modo história do GTA Porque vamos combinar que o GTA saiu em setembro, né? A primeira vez Porra, dois anos depois do lançamento Eles vão lançar o DLC do modo história Pode ser que eles lancem antes Eu até acho melhor que, porra, vai fazer dois anos A gente saiu as raízes recentemente Foi um conteúdo gigante Saiu agora pra PC com algumas novidades E agora vamos voltar a esperar As outras novidades de GTA O que mais vão ser só continuar É o normal Todo mês tem DLC, cara Todo mês a Rockstar lança um update com novidades, pô Vamos esperar então Vamos ver o que vai sair É muito bom ver esse retorno que o GTA V está tendo no PC Porque a gente sabe que a Rockstar Sempre teve receio com o PC O port de GTA IV foi a porcaria O Red Dead Redemption nunca foi pro PC e tal E esse sucesso todo Que está tendo no Steam Pode fazer que a Rockstar, sei lá Quando for lançar o próximo GTA Lance Day 1 pra PC Isso ia ser incrível Se isso fosse feito E agora é só aguardar os mods Só estamos esperando os mods Tá certo? Eu vou trazer todos pra vocês aqui em primeira mão Ok? Muito bom O GTA pra PC funcionando Caraca, eu tô muito animado com isso Caraca, funcionou liso, liso, liso É uma maravilha Bom, é isso Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Dizendo no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!